O sol nascente é tão belo Emília, Narizinha e Rabicó foram atrás do Pedrinho e da Armina no capoeirão. Enquanto isso, a esperta da Armina conseguiu sair de dentro do espelho. Já o Pedrinho, o Saci e o Zé Carijó, graças a Emília e o Pirlim Pimpim, conseguiram sair da caverna dos incontáveis tesouros. A Armina resolveu unir forças com a Yara para tomar a lâmpada da Cuca. E as duas estão prontas para entrar na caverna da bruxa. Só espero que a Cuca ainda esteja lá dentro com a lâmpada. E eu só espero que Cuca não esteja naqueles seus dias de humor caninando. Se bem que eu vou te contar, isso é o normal dela, viu? Péssima. Vamos. Pronto. Agora que eu terminei meu café da manhã, foi forçado. Estou pronta para ir à luta. Está esperando o quê, homoloide das erábias? Levanta! Aquelas portas do profeta! Quase arrancou minha orelha. E aqui tem um brinco. Vê! Custa dizer, por favor, com licença. Não, vai logo desenfiar no bufetão, dando beliscão. Vamos parar de nha-nha-nha-nha e entrar em ação de uma vez, seu estrupiço das arábias. Não aguento esperar mais um minuto para pôr as minhas mãos naquela boneca e acabar para sempre com ela. Se não, o seu dia te ia acabar com aquela boneca de pano, arrebentar ela. Vamos à luta, Cuca! O que você está querendo aqui, Yara? E quem é essa fulaninha? Meu Deus, esse gênio de novo! Só me faltava essa! Isso aí que é Cuca! Brancamente! Eu sabia! Eu sabia! Seu peixão! Eu sabia que você não ia resistir! Ah, não! E a minha! Atrague-me! 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 Vai pra lá! Vai pra lá, seu encosto! Você quer parar com esse monte de palhaçada, seu ridículo? Se não sossegar esse pacho, vai voltar pra dentro da lâmpada! Cuca! Ô, Cuca! Me conta aqui uma coisinha, hein? O que esse gênio assanhado está fazendo com você aqui na sua caverna? Não, não vai me contar o que vocês dois estão. Ó, ó, love! A lâmpada! Eu não devia explicar coisa nenhuma, mas como hoje estou de bom humor, lá vai! A gente resolveu unir as forças para destruir um inimigo comum, a Emília! Então, quer dizer que a Cuca pegou a lâmpada e depois deu um jeito de se livrar de vocês? É! Mas que aquela danada manda a gente pro além, pra terra dos finados, não é não, Sassi? E aí, a gente foi parar naquela caverna, né, Sassi? E vai dar no posto do sítio. Então, se a menina foi pra caverna da Cuca, a gente tem que ir pra lá. É, vamos agora, depressa! Prima pegou a moça, eu não quero nem ver! Minha, deixa eu deixar isso pra lá, vamos voltar pro sítio, gente! Ou vocês me metem em cada uma, eu, hein? Pois eu tô fora, na caverna da Cuca eu não vou mesmo, eu tenho medo! Sim, eu vou com você, amigo, mas peraí que eu vou proteger você, que eu sou responsável, eu tamo contador! Não, pai, não! Você vai ficar aqui com a gente e deixa de ser migrante! É! A Armina pode tá precisando da nossa ajuda! Tá! O Aladim, tanto do jeito que ele é, eu não ajudo em nada, já se mete em confusão! Ah, eu sei, coronel! E o senhor tá morrendo de curiosidade pra saber como é que eu fiquei assim tão elegante, tão chique! Não é isso? Hã? Gico, a velha é mais doidona do que a gente pensava, mano! Maluquece de tudo, mano! O que é, menino, o que vocês tão falando aí? Não é nada! Não tô falando nada, nada! Deixa! Se a senhora tá querendo contar como aconteceu essa mudança, conta logo de uma vez! O senhor tá se mordendo de curiosidade, não é? Tá bom, eu conto! É que eu fiquei rica, coronel! Rica? Muito rica! Muito rica? O meu dote, ó, tá lá nas alturas! Mais rica, digamos, do que eu! Ó, coronel, eu só lhe garanto uma coisa, o senhor está falando com o melhor partido de toda essa região! O senhor não acha muito estranho, mas muito estranho mesmo, esta nova criada que o coronel Deodorico arrumou? É, e o mais estranho é que eu acho que eu conheço ela de algum lugar, só que eu não lembro de onde nem quando! Isto mesmo! Eu também tenho a impressão que eu conheço ela de algum lugar, só que eu não lembro de onde nem quando! Ah! Muito interessante, Guga, então! Quer dizer que você se juntou com esse gênio pra acabar com a Emília? Sim, sim, é isso mesmo. Nós vamos acabar com a Emília. Sim, você vai se casar comigo. Eu já sucesso quando for o seu fachá. Não, não, de novo não. Sai, me solta. E vocês duas? Posso saber o que querem na mesa velha? A lâmpada. Só porque você quer, garota. Ela agora é minha. Minha. E vai dando fora antes que eu transforme você em um esquilo ou coisa pior. Tenta encostar na lâmpada para ver o que acontece. Ai! Eu não tenho medo de você, hein? Poppy, Poppy, calma, fica tranquila porque, ó, aquilo ali é pior que serpente sem dente, hein? Deixa que eu me entendo, senhor. Minha xereia, minha xereia, minha xereia. Só mais um beijinho, minha xereia. Só mais um beijinho antes do casamento. Um beijinho, um beijinho. Desculpa, que beijinho que é? Eu quero que eu tenha um particular com minha amiga. É tudo, né? Amiga, então é o seguinte. Você não está querendo atrair a Emília aqui para a sua cavera, hã? Tá? É. Usar a vida de isla e aproveita e já atrai todos aqueles enxeridos do sítio para cá, hã? Hum, atrair todos os enxeridos? Hum, isso mesmo. Por que se não tentar só com a bonequinha se você pode ter todos aqueles chatinhos aqui no seu caldeirão, hã? Hum, Poppy, eu te ajudo nisso e você me ajuda a prender aquele... Mala! Hum, a ajudar como? Como? Porque com a lâmpada, claro. Se eu tiver a lâmpada, eu posso prendê-lo lá, hã, hã, nesse mala, hã, hã, pra sempre. Hum, até que não é má ideia atrair aqueles mitijinhos da Dona Benta até aqui. Só precisava de alguém para ir ao sítio para avisar que a princesa está aqui. Ai, que falta faz o pesadelo nessas horas. Pelo menos para dar recado àquele inútil servia. Repa, repa, repa! Você está precisando de alguém, de alguém, de alguém, de alguém para não rodar no sítio. Você precisa de alguém? Ué, eu estou aqui, eu estou aqui. Onde devo ir, mestre? Ah, espertinho você, não? Não pense que vai conseguir a sua liberdade. Você vai ficar aqui e muito bem guardado. Para dentro da lâmpada agora. Não, não, para a lâmpada dentro daqui. Que pegadinha! Que delante! Que delante! Para mesmo conseguir me livrar daquele gênio mala, que sustante. O que é que eu falo? Traidora! Você me paga. Eu juro pelo professor. Ah, é agora de você que nós vamos cuidar. Sua metidinha avalente. Pronto, pronto. Agora você vai ficar bem quietinha aí, enquanto a sua amiguinha. E eu, vamos até o sítio dar um recado pra ele. Já ia me esquecendo. Ainda bem que eu consegui escapar dessa aventura, quem me levantou agora? Agora eu vou comer o meu lanchinho, porque eu estou com muita fominha, eu estou com fome. Eu vou comer, eu vou comer, enchei minha barriguinha. Que delícia. Ai, socorro, socorro. Não tenha medo, porquinho. É isso mesmo, Rabicozinha, é só você botar tudo, 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 tudo pra gente. Mas tudo, 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 tudo o que é? Bora, a Emília. Cadê a Emília? Fala. Anda, Rabicozinha, desembucha. Vai, ó, senão eu vou te levar lá pro caldeirão dela. Ai, Emília, mas que Emília? Eu não conheço nenhuma Emília. Ai, 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 socorro, conselheiro, socorro, socorro. Ai, 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 eu acho que eu vou te levar. Ai, 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 ai. Que papapa essa agora? Sabicó, me desmaior, do metrona. Mas o que foi, Rabicoz? Por que essa gritaria toda? Ah, olha essa quem está aqui. Ai, 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 coca. É, mas antes você vai vir a pirão de chacaré. É. Cuidado! Ai, meu trazeiro, senhor. Olha que extraia! Muito estranha, seu Elias. Muito estranha mesmo. É, o mais estranho é que eu... Eu não consigo lembrar de onde é que eu conheço ela, meu Deus do céu. O jeitinho dela não é estranho, só que eu não consigo lembrar quem é. Pois pra mim, seu Elias... Ela? Não, é ela. É... Como é que é? Ela não é ela? Não. O meu faro, seu Elias, de detetive, investigador, policial, infalível. Me diz que ela não é a pessoa que ela diz que é. Ah, é outra pessoa? Mas quem? Ah... Isto eu ainda não sei. Mas vou descobrir. Pode ter certeza disso. Coronel... A nega já comprou as frutas tudo. Agora a nega vai comprar as frutas. Que horror. Estou falando sério, coronel. Não existe nesta região uma moça com mais fósseis do que eu. Hum... Está louca agora em casa no mesmo lugar. Não vai dar nem colher de chá, quer ver? Janinha, eu fico muito feliz por saber que a senhora está bem de vida. É? Eu sabia. Eu sabia que o senhor ia ficar radiante. Quando a senhora tem tanto dinheiro assim, por que que não faz uma viagem? Hum... Vai viajar. Faz uma viagem bem longa. Vai pra longe. A senhora podia ir até a Suvânia, por exemplo. Lá visitava o castelo do Draco. Acabava ficando fulaco, se mudando pra lá. Coronel... Viajar? Porra de gila! Só se for casada. Aliás, esse é um sonho que eu pretendo realizar muito em breve. Não me diga. É... O senhor quer ver meus dotes? Diga. A dona eu vou mostrar os dotes dela pro vovô. No meio da rua ela vai ficar mais cana, hein? Não? Não? O que é que o senhor me diz? Não. Quanto ouro. Essa é preciosa. Isso é só parte do que eu tenho guardado. Gostou do meu dote, hein? Quanto é que o senhor quer, coronel? Me diga, vó. Me diga. Quanto? Quanto que eu quero? Espera aí. Por acaso isso é um pedido de casamento? Aham. É muito dinheiro. Aceita, vó. Aceita, vó. Delegante, espera. Espera, seu delegante. Espera. Espera, seu delegante. Espera. 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 Seu Elias. Bem, este indivíduo é muito sustento. E é de dever meu resolver essa situação. Eu vou resolver. Ô, mocinho. Não bate assim na nega, não, que a nega desmonta. Que nega, coisa nenhuma. A mim você não engana. Ha, 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 ha. Eu não disse, seu Elias. Olha só, seu Elias. É ele, seu Elias. É ele. O ladrão de carambolas. Ha, 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 ha. Eu não disse, seu Elias. O meu faro é infalível. Infalível. É ele, seu delegado. É o ladrão de carambolas. Prenda o ladrão. Prenda. O que é ele, seu Elias? Eu não lhe falei que esse indivíduo era muito suspeito. Ah, vacilo. Imaginado. Acelerado. Seu ladrãozinho. Prenda ele. Eu não roubei carambola nenhuma. Eu só tava com fome. Fala pra ele, minha senhora. Ladrão! Pega, ladrão! Polícia! Polícia! Como polícia, seu Elias? Qual polícia aqui sou eu? Ah, então pega o outro, ué. Por que você não vai lá pegar o outro? O que você tá aí, meu amor? Meu rabo. Ah, P Favoria. Ahi, meu rabo. Ai, 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 ai. Querem saber? Eu me cansei dessa brincadeira. Fui que viram jogo? Ai. Calma, donado Fucaca. Assim a senhora vai acabar machucando o Guindim. Calma. Vocês ainda não viram nada? Nada do que eu sou capaz. Puxa, tive um pesadelo. Puxa, o que é isso, a Cuca? Não, não foi sonho, a Cuca tá aqui. Ela quer me pegar, socorro. Nenhum de vocês pode escapar de mim. Eu sou a Cuca. E quando eu levo chifrada no traseiro, eu me comando o pior, muito mais perversa. Eu quero a Emília. Ou vocês me dizem onde ela está. Ou eu sou vocês em três baratas cascudas. Não, 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 eu não quero virar barata, não. A Emília foi para os outros lá para a caverna para pegar a lâmpada maravilhosa. Prontinho, agora eu falei, falei tudo. Na minha caverna? Ai, essa Emília está cada dia mais aguçada. Cuca, deixa de ser puta, Cuca, presta atenção. Você não queria a Emília? Então, se ela foi de livre e espontânea vontade para a sua caverna, é forte para a nossa mamãe. Um a zero para a gente. Tantinha. Um a zero para a gente, é claro. Agora é só voltar para casa. Então, coronel, perdeu a fala? Bom, estou esperando uma resposta, né? Antes que apareça outro, me arrebate com o filho. Seu desastrado, ai, os meus brilhantes, o meu, ai, meu tesouro, meu dote. O que é que esse rapaz está fazendo vestido com as roupas de Dona Fátima? Não é que Dona Fátima, esse é o ladrão de carambola que acertou minha barraca. Quer dizer, então, que Dona Fátima é homem? Por isso que eu não tinha medo de parar. Está explicado, cara. Ai, olha só, coronel, esse pântalo. O que ele fez comigo? O que eu fiz a mão antes do ar? Agora não é a hora, não. Agora é a hora de ir atrás de mim. Patino, não é? Vamos, vamos lá de bora, vamos lá de bora, vamos lá de bora, vamos lá de bora, vamos lá de bora. Ali é, ali é, ali é, ali é onde já se viu. Uma moça fina, chique e rica, largada na sarjeta, bem com uma casca de banana. Ai! Pega, ladrão! Padre, 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 me ajuda a pegar o ladrão de carambolas. Que ladrão? Claro. Vamos, credo, credo. Respeite a posição. Ah, credo. Delegado! Anda, anda lá, ladrão. Parado, não me darei, soldados, minha filha. Pronto. Chegamos na caverna da Cascuda. Será que a Armina está mesmo aí? A gente vai ter que entrar aí dentro mesmo, minha marqueja. Não. Você vai ficar aqui fora vigiando a entrada da caverna. Se a gente precisar de vocês, eu grito lá de dentro. Fim embora, gente. Vai com Deus. Deus abençoe vocês. Não se esqueça. E eu sou responsável por vocês tudo, criançada. Vai com Deus. Vamos. Zé. Zé. Maô, eu como é que está carregadinha aquela jaqueira, Zé? Iê, jaca molha, jaca dura, jaca manteiga. Chega a dar água na boca. Vai, vai, vai. Então não vamos ficar aqui só olhando, Zé. Vamos subir um gai daquele para a moda de nós se matar. Vamos comer jaca? Vamos. Bejaca! Vamos, vamos. Bejaca! Emília, Pedrinho, vem ver a mina. Se peca, Pedrinho, vem. Ah, mina, vocês deviam ter vindo aqui sozinha. Ai, graças a lá vocês apareceram. Você está bem, Emília? Ah, presta atenção. A Kuka foi atrás de vocês lá no sítio. Ela quer acabar com você, Emília. Então vamos aproveitar que ela não está aqui para eu estar no pé. Vamos, vamos. Não, não, vocês, Val. Eu não saio daqui enquanto não pegar a lâmpada daquela bruxa verde. Não acredito. Mas o que você está me dizendo, Quindim? A Kuka esteve aqui no sítio com a Yara para pegar a Emília. A Emília, mais o Pedrinho e a Narizinho. E ela já soube que os três foram até a caverna dela, atrás da Armina. Meu São Benedito. Quer dizer que a Kuka foi lá para a caverna dela para pegar as crianças lá, Dona Benta. Algo precisa ser feito urgentemente. Ah, imediatamente, o mais depressa possível, Visconde. Antes que a Kuka faça algum mal para eles. Quindim, por favor, vá correndo atrás das crianças. Aí leva-te, Barnabé, também, sim? É para já, Dona Benta. Vamos, Barnabé? É para já, Comandante. Vá! Vá! Vamos, Barnabé! Vamos, Barnabé! Vamos, para já, Comandante. Vamos, Barnabé! Vá! Bebibor. Para já, Que quer serworks para o altar? São nossos altos f groupiestões. Vai em nossa perna Ao, Viris because, Tudo o ator abençoar. ese, Claro! Atenção! Que perversa! Aleluia! Ah, ó! Ó! Tem que se fregar mais, hein? Senão a madrinha vai dar a mão ou coloca de mim? Vai se fregar! Você? Ai, meu Deus! Ai, bonitinho! Ai, meu Deus! Ai, aquela barba de bonitinho! Ai, Cookie! Ai, deixa eu parar aqui um pouquinho, Cookie! Já tô botando a linha pra fora, tô cansado, deixa eu tomar um ar! Ah! Eu não vejo a hora de acabar de vez com a bonequinha e os ramellentos! Há anos eu espero por esse dia! Anda logo, Yara! Se mexe, criatura! Ah, Cookie! Dá licença pra eu tomar um fôlego, por favor! E vem cá, hein? Por que que a gente não vai de mágica? É claro! Por que que eu não pensei nisso antes? Ai, Cookie, a gente anda meio lesada, né? Hum! Deixa de ser teimosa, Armina! Você não pode ficar aqui sozinha! Eu já disse! Eu vou esperar a Cookie voltar e pegar a lâmpada dela de qualquer jeito! Ai, de qualquer jeito como, Armina! Sei, gente! Mas tem que ter um jeito! Se você ficar, a gente fica também! Ué, pessoal! É isso mesmo! Juntos, a gente consegue pegar a lâmpada daquela jacaroa cachorro! Eu aposto! E eu aposto que dessa vez você vai se dar mal, sua bonequinha encardida! Ele... Um! OIEK